Boa tarde, então nós hoje vamos encerrar o módulo das vidas sucessivas. Nós começamos falando sobre a programação da reencarnatória, a reencarnação como justiça e progresso, sobre o compromisso que nós assumimos depois que fazemos a nossa programação e o planejamento reencarnatório que é uma das etapas dessa programação reencarnatória. Eu não creio e também não tinha a intenção de esgotar nessas quatro palestras todo o conteúdo sobre reencarnação. É muito extenso o assunto, extremamente variável. Eu lembro que eu falei aqui que se nós somos sete bilhões de encarnados e talvez o triplo ou mais de desencarnados, nós podemos dizer que existem talvez 20 a 25 bilhões de programações de reencarnações. Então a variabilidade dos espíritos é muito grande. E o que a gente falou aqui foi mais pegar os conceitos gerais. Porque se a gente for na literatura espírita, são mais de 25 livros em que o título é reencarnação. Isso é mais ainda se a gente incluir a paligênese do Jorge Andréia, porque isso eu peguei só os que têm título sobre a reencarnação. E se a gente for num site, por exemplo, como a da Saraiva, tem 58 livros espíritas e não espíritas em que a reencarnação faz parte do título. Porque se a gente fosse pegar todas as obras espíritas em que se fala sobre reencarnação, é um número infinito. Então o que nos importa é compreender com isso, o que eu quero dizer é compreender que a gente tem que estar lendo sobre reencarnação sempre, para ver se quando a gente retornar agora ao mundo espiritual, a gente possa levar um maior conhecimento sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre planejamento reencarnatório. E na revista Espírita de 1863, que é a nossa revista do mês, eu separei um trechozinho que foi ditado por um espírito familiar e escrita pelo médium, senhor doutor R, alguém que não se identificava. E ele dizia o seguinte, há uma grande lei que domina todo o universo, a lei do progresso. E é em virtude dessa lei que o homem, criatura essencialmente imperfeita, deve, como tudo que existe sobre o nosso globo, percorrer todas as fases que o separam da perfeição. Sem dúvida, Deus sabe quanto tempo cada um porá para chegar ao objetivo. Mas como todo progresso deve resultar de um esforço feito para cumpri-lo, não haveria nenhum mérito se o homem não tivesse a liberdade de tomar tal ou tal caminho. O verdadeiro mérito com efeito não pode resultar senão de um trabalho operado pelo Espírito para vencer uma resistência mais ou menos considerável. Então cada um de nós tem seu tempo próprio, cada um de nós tem as suas maneiras de recomeçar e é exatamente isso, esse esforço que a gente faz para recomeçar e para acertar, que vai fazendo com que a nossa própria inteligência vá se desenvolvendo nos milhares de reencarnações que nós temos tido e que ainda teremos, em que começamos com um princípio inteligente que tinha dentro dele o princípio divino, uma porção da consciência divina do que era certo e errado, mas que foi como aquelas crianças pequenas que você diz, não faz isso que você vai se machucar, não pega a faca que você vai se furar, não bota o dedo na tomada, mas peita o que a gente está fazendo e vai lá e se expõe ao perigo. Nós também vimos fazendo isso, reencarnação após reencarnação, também arriscando, testando, do mesmo jeito que as crianças testam a nossa autoridade, nós vimos ao longo dos tempos também testando esse limite, até onde a gente pode ir. E à medida que a gente vai caindo e recomeçando, a gente vai aprendendo, porque só se aprende, a gente só se aprende não, mas a gente aprende muito mais, às vezes, corrigindo um erro do que lendo a teoria. A prática é aquilo que realmente nos impulsiona muito mais na afirmação de um conhecimento. No estudo, no tomo primeiro, não sei se vocês já viram, o estudo sistematizado agora está dividido em três tomos. Então, no primeiro tomo, no módulo 6, fala exatamente sobre o planejamento reencarnatório, sobre o retorno à vida corporal. E lá a gente lê que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Não há o jeitinho brasileiro. Isso a gente só tem encarnado. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Neste sentido, a escolha das provas no planejamento reencarnatório merece os cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores. E aí a gente já vê, a gente que às vezes sai daqui crente que já super, super, já aprendeu tudo, já leu tudo, já assistiu um bando de palestras, cochilou em várias, mas deixou isso para lá. E a gente chega e descobre que a gente ainda não está apto a planejar. Mas vamos voltar um pouquinho. O que é planejamento? É o ato de projetar um trabalho ou de planear um trabalho, um serviço ou mais um complexo empreendimento. É também uma determinação dos objetivos ou metas do empreendimento, como também da coordenação de meios e recursos para atingi-los. O que isso significa? A gente pode traduzir isso para a linguagem espírita? Pode. É o ato da gente, à medida que vai se recuperando no mundo espiritual, começar a imaginar, tudo bem, mas eu vou retornar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou encontrar com fulano, eu vou exigir que eu tenha que rever não sei quem, eu vou planejar isso e depois eu vou fazer assim, eu quero viver tal país, ou eu quero voltar para tal país, eu quero casar de novo com fulano, já imaginou? Eu chego lá, quero casar de novo com o Luiz, Luiz, não, já cumpri minha tarefa, mas a gente vai, então a gente começa a projetar todas as nossas ideias, até a gente começar a perceber que isso é um pouquinho mais complexo. E aí a gente vai determinar quais são os nossos objetivos e a gente vai ver na realidade em que os nossos objetivos estão realmente dentro do planejamento divino para o nosso próprio processo evolutivo. E aí vem os questionamentos. Quando é realizado o planejamento reencarnatório? Quem é o responsável pelo planejamento? O espírito pode selecionar, segundo o seu livre-arbítrio, as provas ou experiências que vivenciará no plano físico? Tudo o que acontece é o homem encarnado, estava pré-determinado? Então isso são os pontos que nós vamos discutir hoje. A gente quando resolve fazer uma faculdade, ou um curso profissional, ou um curso técnico, a gente se baseia sempre na impressão que a gente tem da gente mesmo. E às vezes no final dos primeiros seis meses do período, do primeiro período, do primeiro ano, a gente já percebeu que não era nada daquilo que a gente estava pensando. E que se a gente tivesse ido conversar com algum professor ou com algum profissional da área, talvez a gente tivesse descoberto isso antes de começar. Então quando é realizado o planejamento, era melhor que tivesse conversado antes de ter feito o vestibular, de passar um ano, às vezes dois, fazendo vestibular, para chegar no final do segundo ano de medicina e dizer não tenho nada a ver com isso. Isso sem levar em conta todo investimento pessoal e familiar, às vezes que foi para que a pessoa iniciasse aquele curso. Então quando ele se inicia, a gente sempre tem dentro de qualquer resposta que se relacione a qualquer planejamento de vida, a gente sempre tem as respostas gerais e depois a gente vai para aquelas que são as variações. Mas a gente pode dizer que ele se inicia depois da morte. Então logo após a morte física sofre a alma culpada a minicioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação, onde na realidade ele vai iniciar... Eu gostei da palavra planear, porque a palavra planear me dá assim... A gente pensa que é planar, não é. Mas a gente acaba achando que está. Vamos retornar um pouquinho no que a gente já viu na programação reencarnatória sobre as etapas no período pós-desencarne. Na verdade, o tempo é extremamente variável para cada um. O socorro espiritual depende muito mais do indivíduo que vai ser socorrido do que as equipes de socorro espirituais. As equipes de socorro espirituais estão sempre presentes com os espíritos familiares, com os mentores espirituais. Mas a capacidade do espírito desencarnado de poder entrar em sintonia com essas equipes é que é extremamente variável. Depois que o indivíduo desencarnado consegue ser o espírito, consegue ser socorrido, ele vai levar um tempo em termos de conseguir se despertar, se entender como desencarnado, reavaliar a sua vida anterior, fazer a sua avaliação de erros e acertos, lidar com a sua própria consciência, fazer a correlação entre a última reencarnação e aquelas vidas recentes. A gente sabe que as mais antigas nem sempre a gente tem acesso. Compreensão da reencarnação como a justiça divina, a própria pessoa começa, como a gente, poxa, eu não estudei bem essa matéria, mas agora eu vou estudar. Vocês já viram isso? Passa quatro meses, no quinto mês que é a época das provas, não, eu estou ruim até agora, mas agora eu vou entrar de virada, então a gente também fica nessa expectativa, agora eu vou reencarnar, agora eu vou acertar, agora eu vou me reharmonizar, agora eu não vou entrar naquele mesmo vício que eu carrego algumas reencarnações, e vai aí por aí adiante. Avaliar os compromissos reencarnatórios em termos de dívidas de devolução de vida, resgates de bens que a gente tirou de outras pessoas, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, que tipo de sexo a gente vai ter, como a gente viu na aula passada, sobre compromissos reencarnatórios. Delinear teoricamente o que predominará na sua própria reencarnação. A gente entendendo provas sempre como umas oportunidades de aprendizado, missões, a gente discutiu isso aqui da vez passada, todos têm missões, porque a gente sempre acha que missão é uma coisa só de espíritos evoluídos, mas não. Paternidade, maternidade, atividades profissionais, trabalhos por comunidades, tudo também fazem parte de missões que podem ajudar no progresso do reencarnante. tomar de conhecimento de quais expiações é considerado pronto para vivenciar na própria reencarnação. As expiações, elas realmente não estão na nossa alçada, porque nós não teríamos capacidade de fazer esse tipo de avaliação. Se a gente já não tem capacidade de avaliar as provas, a nossa capacidade de passar por determinadas provas, muito menos estamos prontos para avaliar. As expiações, de modo geral, elas não são, a gente pode dizer até, entre aspas, elas não são impostas. Então, quando é realizado o planejamento reencarnatório? Será que é só na, durante a erraticidade? O que vocês acham? Já está fazendo a sua programação desde agora. Na erraticidade, a gente pode dizer que a gente faz, provavelmente, 90% do nosso planejamento, 90%, 95% do nosso planejamento. É difícil a gente precisar um valor. Mas vamos dizer que a maior parte do planejamento é feito durante a erraticidade. A gente vê isso no próprio livro dos Espíritos, nas questões 224 e 224a. O Espírito na erraticidade, que aspira a uma nova vida, espera de algumas horas até milhares de séculos. Propriamente falando, não há um extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o Espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Difícil a gente entender, até que seja algumas horas, mas difícil a gente pensar em milhares de séculos. É muito tempo. Mas a gente, quando vai para as literaturas, quando a gente começa a ler, às vezes, os relatos, eu me lembro que no livro do, acho que é no nosso lar, do André Luiz, ele fala sobre uma senhorinha que estava há 400 anos sentada, esperando lá no banquinho, que dizia que só saía de lá quando Jesus fosse buscar ela. Porque ela tinha deixado tudo pago com o padre, as missas, tinha deixado os bens para a igreja, e o padre garantiu que Jesus ia buscá-la. Então, ele até tenta, né, tenta resgatá-lo, né, mas os companheiros do André Luiz, os responsáveis, dizem, não, não adianta, porque ela não vai nem escutar. Então, você já vê que, mais um pouco, se ela ficasse mais 400, já chegava em mil. Então, na realidade, é só para a gente saber que essa possibilidade existe, e como a nossa companheira ali já começou a adiantar o final da aula, a gente, às vezes, tem que começar a planejar de agora para não correr esses riscos. Então, mas a gente vai também relembrar, né, uma coisa que, no fundo, a gente sabe também, a gente vê, às vezes, pelas nossas próprias viradas que a nossa vida dá, que o planejamento, ele pode ocorrer em qualquer época da vida reencarnada. Na realidade, seria uma reprogramação. A qualquer momento, a gente pode perceber que não consegue passar por uma prova, né, e a gente pode pedir, durante o sono, em conversa com o nosso mentor espiritual, com os nossos espíritos familiares, a gente pode pedir para que aquela prova seja adiada, né, ou receber para aquela prova ajuda de outros encarnados, né. Eu me lembro de uma história que eu não vou lembrar onde ela estava, e eu acabei não tendo tempo de procurar, em que um senhor fica viúvo, né, com os três filhos, e ele não sabe nem por onde começar, né, sabe o que fazer, né. E a própria esposa, no mundo espiritual, ela pede ajuda para ele. Então, eles localizam dentro da própria família uma pessoa que estava sozinha e apta a cuidar daquelas crianças. Então, aquela pessoa é chamada durante o sonho, aquela senhora é chamada durante o sonho, ela não tinha na vida dela nenhum planejamento, nenhuma programação para ter sua própria família, ela tinha outras tarefas naquela vida, e eles a consultam se ela não poderia assumir, né, aquelas crianças, porque aquele senhor não se achava mais apto. Ele tinha sido programado que ele iria ficar viúvo, cuidar das três filhos, mas isso foi na teoria. A gente sabe que a distância entre a teoria e a prática é extremamente grande. Na prática, teve que haver uma reprogramação na vida daquela senhora que estava sozinha, para que ela viesse cuidar daquelas crianças, acabar se casando com ele, se tornasse de mãe, mãe substituta, e para que ele realmente conseguisse terminar a sua tarefa. Mas o contrário também pode acontecer. A gente, quando está lá, nós somos, nos são sugeridos várias provas. Quem nos conhece bem, pode até nos sugerir determinadas tarefas que a gente, não, isso aí de jeito nenhum. Tenho pressa, milhares de anos para evoluir, não, deixa para a próxima vez, né. A minha mãe e a minha tia nunca se entenderam muito bem, mas com a minha mãe, e a minha tia ia mais para a Igreja Católica, e a minha mãe ia mais para as casas espíritas, eu falei uma vez para ela, Mãe, está na hora de reconciliar, né. Vocês vão se reconciliar agora, as duas já estavam com mais de 70 anos. Ela me disse naturalmente, não, isso eu já deixei para a próxima vida. Então, ela já tinha reprogramado, aí depois ela ainda complementou, se ela vier diferente. Agora já retornaram as duas lá no mundo espiritual, devem estar se rearmonizando, porque aqui estava difícil, né. Então, é o se, o que não atrapalha nosso progresso, é muito o se, né. Então, assim, mas o reverso também acontece. Às vezes a gente não aceitou, e os nossos mentores aceitam as nossas, até porque a pressa em evoluir é nossa, o interesse é nosso, e aí quando a gente vem, a gente começa a perceber que a vida está muito fácil. está tudo muito fácil. Aí você começa a assistir umas palestras, e começa a dizer que os problemas ajudam a progredir, né. E aí a gente começa a perceber, peraí, também eu facilitei demais, né. Aí a gente mesmo começa a conversar, e diz, olha, eu recusei, mas eu acho que eu posso sim, eu posso seguir essa tarefa, eu posso fazer mais do que eu estou fazendo, porque se não, quando eu retornar, eu vou achar que a minha reencarnação foi inútil, ou não produziu aquilo que poderia ter produzido. Agora, o outro ponto. Quem é, então, o responsável pelo planejamento? O Espírito pode selecionar, segundo seu livre-arbítrio, as provas ou experiências que vivenciarão no plano físico? Será que a gente pode chegar, quando a gente vai começar o primeiro ano da faculdade, chegar e dizer, olha, eu quero fazer esse crédito, esse crédito, esse crédito, esses outros eu não quero, isso só para o ano que vem. É a gente que determina isso? Não. Na verdade, nos dão uma planilha e dizem, olha, para o primeiro ano, ou para o primeiro semestre, são esses os créditos, quais os que você quer. E não adianta você dizer, eu quero todos, porque eles não vão deixar você fazer todos, porque eles sabem que é inviável, a gente pode achar que não. Então a gente vai ver que, na verdade, esse nosso livre-arbítrio, ele tem os seus limites. e que no planejamento reencarnatório, na realidade, há uma responsabilidade compartilhada. Graças a Deus. Porque se fosse dependente só da gente, seria um fracasso, pelo menos uma grande parte das vezes. Na realidade, essa responsabilidade é compartilhada do Espírito, com seus mentores, com aqueles Espíritos que fazem parte da sua parentela espiritual. todo mundo ajuda e todo mundo interfere. Com relação ao Espírito, Deus nos dá liberdade? Dá. Mas a gente já começa a perceber que essa liberdade, ela está sempre dentro de um patamar. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Lá na questão 258A do Livro dos Espíritos. Então, o livre-arbítrio, como a gente vê na questão 122, se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. E se a gente for na própria literatura, a gente vai observar que na reencarnação de Espíritos mais evoluídos, eles consultam outros. Na verdade, nós que ainda estamos seguindo as nossas etapas evolutivas, nós é que muitas vezes por orgulho, por vaidade, nos recusamos a pedir ajuda. A encarnados também. Às vezes a gente percebe que não vai conseguir, ah, mas se eu for pedir ajuda, todo mundo vai saber que eu não vou conseguir. Assim pode ser que ninguém perceba. Mas a ajuda é sempre, sempre bem-vinda. A gente encontra na literatura espírita várias denominações desses instrutores espirituais. Técnicos em renascimento, programadores da reencarnação, espíritos esclarecidos, trabalhadores lá dos institutos de reencarnação. Mas o que a gente sabe é que, assim, todos os centros de socorro espiritual, todos eles têm seus centros de reencarnação também. Desde mais próximos à costa terrestre até os mais elevados, esses serviços existem. Então, por que nós precisamos dessa ajuda? Porque a gente nem sempre está apto a escolher. E na questão 262, a gente lê que Deus supra essa inexperiência do Espírito, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa o porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, sem orgulho de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons Espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Não tem problema. O único problema das quedas é para quem cai na realidade. É só levantar e seguir em frente. E a gente sabe que, às vezes, esse livre-arbítrio depende da evolução do próprio Espírito. Às vezes, a participação do Espírito no seu planejamento reencarnatório é zero. É nenhum. Porque, como a gente vai ver aqui em uma evolução em dois mundos, no capítulo 19, alma e reencarnação, às vezes ele não tem a menor condição, desencarnante não tem a menor condição de participar. Então, são as reencarnações especiais. Entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se desperdura a enfermidade ou em que se mantenham sobre as determinações da justiça. Então, a gente vai ver que, às vezes, essa reencarnação, quando no livro dos Espíritos fala que a reencarnação pode ser em poucas horas, é porque, às vezes, os socorristas percebem que aquele Espírito não tem a menor condição de ir para um instituto, para um socorro, um local de socorro, ser acordado e, a partir daí, ser instruído ou preparado para seguir o seu próprio planejamento ou participar desse planejamento. Nesses casos, as reencarnações são compulsórias. Um livro que eu acho muito importante para quem quiser estudar todas as etapas reencarnatórias é o Memórias de um Suicida, do Espírito Camilo, psicografado por Ivone Pereira. Lá a gente tem informações para compreender todo o processo de reencarnação, o valor da vida na Terra, principalmente nos casos de suicídio. Mas, mesmo fora dos casos de suicídio, o livro é muito, muito importante. Eu sempre lembro que Memórias do Suicídio, de um suicida, que ele não pode ser lido como um romance. Ele não é um romance. Ele é um livro para ser estudado, para pegar cada item daqueles, ler, reler e compreender. É como o Ícaro, o Rei de Víduos, como vários livros que a gente tem que às vezes você compra achando que é um romance e quando você começa a ler você vê que são livros muito mais teóricos do que romances. Então, o livro fala que os que sofreram uma grande destruição do corpo físico, lesões graves do perispírito, a gente sabe que dependendo do suicídio, as lesões do perispírito são graves e aqueles espíritos que são extremamente rebeldes, então você vê os que cometem suicídio, mas mesmo os que não cometem suicídio, por serem espíritos muito rebeldes, às vezes muito recalcitantes nos erros, eles também podem não estar prontos para lidar com esses aprendizados no mundo espiritual. Então, esses têm reencarnações rápidas em corpos físicos muito comprometidos. Por que eles falam muito comprometidos? Porque eles falam que nesses casos todo o processo reencarnatório segue apenas as leis biológicas. e aí a gente vê que não tem nenhuma ajuda às vezes para separar o genoma, para escolher qual o melhor espermatozoide, qual o melhor óvulo, como efeito em toda aquela programação. Se a gente lê o capítulo 13 dos Missionários da Luz, a gente vê todo aquele processo, olha, quando o cismo do mundo é ligado à mãe, começa a ver qual seria o melhor óvulo para aquela gestação em que ele vai renascer, depois qual o espermatozoide que tem a melhor carga genética. Então ele fala que nesses casos essa ajuda espiritual não existe, acaba seguindo apenas o percurso biológico da gestação sem nenhum processo de seleção. Os que têm grande consciência de culpa são encaminhados à reencarnação assim que terminam seu socorro espiritual e hospitais da erraticidade. Quem lê o livro vê que dos cinco que foram socorridos ao mesmo tempo, no mesmo grupo, só dois permaneceram estudando no mundo espiritual. Os outros três acabaram a primeira fase e não tinham condição nem de galgar nenhuma mais etapa que foram encaminhados para a reencarnação. Os que se encontram mais conscientes é dada a opção de estudarem na cidade universitária, mas todas as colônias espirituais têm seus institutos de estudo também para se prepararem melhor para a inevitável reencarnação de expiação. Se eu me lembro bem, Camilo ficou mais ou menos 52 anos estudando e só quando os amigos espirituais começaram a dizer olha, está na hora, está na hora, porque ele tinha expiações a cumprir, aí foi que ele concordou em reencarnar. A gente em Memórias de Suicida quando eu falei que ele é um excelente tratado sobre reencarnação principalmente na segunda parte no capítulo 5 ou capítulo 8 que fala desde os prelúdios da reencarnação até os novos rumos. Então há explicações sobre a teoria e prática do planejamento e programação da reencarnação como ocorrem as mudanças necessárias no pé espírito para independente do genoma dos pais receberem um corpo com as características necessárias para a nova vida. Eu falei aqui de um caso em que o espírito tinha assassinado a vez passada ele tinha assassinado a amante antes de se matar em que a consciência de culpa dele pela consciência de culpa ele começou a ver as mãos como extremamente culpadas e como desnecessárias para ele porque só o levaram a cometer o mal e como ele mesmo começa através da mente a fazer as mudanças no pé espírito e os amigos começaram a perceber que a mão dele pé espiritual porque ele estava na erraticidade começou a desaparecer mas dessa vez eu trouxe o exemplo de Jerônimo que também foi um colega de Camilo resgatado na mesma época e Jerônimo tinha sido um grande empresário que por erros de administração ficou na miséria ele era casado tinha três filhos mas ele quando ele se viu na miséria ele que tinha criado os filhos com todo o conforto com todo o luxo ele não teve coragem de voltar para casa e se suicidou com um tiro então quando ele chega ao mundo espiritual ele foi um espírito de certa maneira até rebelde é muito interessante a história dele mas não vem aqui ao caso agora o que é importante é que depois que ele consegue perceber tudo o que aconteceu ele é um daqueles também que terminou a compreensão de todos os mexicanismos do processo de reencarnação ele é indicado ele é sugerido que ele reencarne sem demorar muito e ele então ele percebe que ele se sente extremamente culpado porque ele não preparou os filhos para a pobreza e como ele não preparou a família para a pobreza porque ele fez questão sempre de dar tudo do melhor todos eles seguiram caminhos errados vamos dizer assim e tiveram muitos problemas então ele se sentia culpado porque havia tirado a própria vida e porque principalmente não tinha preparado os filhos para se virarem serem autossuficientes saberem trabalhar produzirem então ele começou a se sentir incapacitado para ter filhos e com essa ideia dele a própria ideia dele de se sentir a consciência de culpa em relação a não ter cuidado dos filhos isso interferia no centro genésico dele e ele percebeu que ele iria reencarnar sendo infértil ele começa a perceber porque mas ele também não se via em condições de permanecer no mundo espiritual e tentar melhorar esse nível de consciência de culpa e ele acaba reencarnando sabendo que ficaria surdo pelo tiro e inferto pela culpa que tinha de não ter sabido educar os filhos que Deus tinha lhe entregue para isso o outro livro esse eu acho que todos vocês conhecem mas eu sugiro que releiam sempre cada vez que eu fazer uma palestra de reencarnação eu releio eu acho que eu relia esse capítulo quatro vezes porque essa é a quarta aula que é o capítulo doze de preparação das experiências então nesse em missionários da luz tem o instituto de planejamento de reencarnações que é um serviço muito importante na colônia espiritual que está relacionado diretamente as atividades de esclarecimento para aqueles que se preparam que vão fazer o seu planejamento reencarnatório e é nesse capítulo que a gente vê que realmente todos tem o seu planejamento e todos precisam de ajuda não só os espíritos comuns como nós mas vamos dizer até aqueles que já estão num galgar mais evoluído então ele fala que grande percentagem de reencarnações na crosta se processam em moldes pradonizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e consequentemente em responsabilidade o processo reencarnacionista individual é mais complexo fugindo a expressão geral como é lógico em vista disso as colônias espirituais mais elevadas mantém serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários então todos desde aqueles que necessitam que não podem participar nada todos na verdade precisam da ajuda dos instrutores da reencarnação o outro item então tudo que acontece ao homem encarnado está pré-determinado porque nós às vezes somos acusados de ser deterministas fatalistas então se eu estiver numa curva numa bifurcação numa bifurcação e optar de ir para a direita ou para a esquerda já estava isso desenhado lá vocês veem lá que eles falam que a gente vai lá desenha os nossos mapas reencarnatórios escolhe as nossas dificuldades qual o corpo físico que a gente vai ter né quantos filhos a gente vai ter como é que vai ser nossa programação então será que se eu vou para a esquerda para a direita se eu for para a direita e cair num barranco isso estava determinado será que é dessa maneira né porque aí a gente não seria responsável por nada né né se estava tudo determinado então se eu assassinasse alguém já estava determinado eu não posso ser culpada era o destino daquela pessoa né na verdade não né a gente sabe que não é assim o que é planejado são os nossos pontos principais né os pontos principais aquilo que é mais fundamental para o nosso aprendizado está determinado mas não como uma ação completa e encerrada então realmente eu posso estar programado ou ter planejado ou ter me comprometido a ter quatro cinco filhos depois de reencarnada no Brasil vivendo com dificuldades eu cheguei à conclusão que não né eu estou quebrando o compromisso a gente viu isso da vez passada né com outros três espíritos né mas isso não estava determinado isso é uma decisão que eu tomo então na realidade o que é né o que eles dizem é que são traçadas são as linhas gerais quem vai lidar de modo que a gente vai lidar com as linhas gerais somos nós mesmos somos responsáveis então na pergunta dois cinco nove diz o espírito o espírito escolhe o gênero das provas os detalhes são consequência da situação em que vive e frequentemente de suas próprias ações os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e das forças das coisas somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos se eu vou nascer homem se eu vou renascer mulher se eu vou ser fértil se eu vou ser infértil se eu vou ter uma capacidade para chegar a uma faculdade se eu vou fazer um curso técnico se a minha missão está muito mais em lidar em áreas básicas então eu vou ficar na primeira fase do curso então tudo isso é o que está determinado agora a maneira como eu vou lidar com isso isso é responsabilidade de cada um um espírito pode pedir a prova da riqueza e essa ser concedida estamos na pergunta 261 então de acordo com seu caráter poderá tornar-se avarento ou pródigo egoísta ou generoso ou se entregar a todos os prazeres da sensualidade mas isso não quer dizer que tenha que passar forçosamente por todas essas tendências compreenderam a pessoa diz que está pronta para passar pela prova da riqueza e se ele se torna egoísta se ele acha que sempre tem que ganhar um pouquinho mais se sempre tem que ter uma conta bancária melhor se tem que ter um apartamento melhor e se para obter isso ele toma determinadas altitudes ou deixa de lado determinados compromissos que tinha assumido no plano espiritual isso é opção dele né tem uma passagem do evangelho que fala da irmã Paula que é uma senhora né que é que quando ela desencarna né acho que é no céu e inferno não me lembro mais qual é o livro mas que quando ela desencarna ela é invocada né e aí eles perguntam né porque ela foi uma pessoa extremamente bondosa né e eles queriam saber como é que ela estava no mundo espiritual depois de ter praticamente dedicado a vida dela e a riqueza dela a cuidar dos outros né e ela disse que ela estava muito feliz por ter cumprido e aquela era a última prova para ela e ela disse que a prova da riqueza é uma das mais difíceis e ela já tinha falhado como ela já tinha falhado nessa prova essa era a última que lhe faltava para ela poder galgar uma outra etapa evolutiva e ela estava contente porque ela tinha conseguido passar por essa prova né então assim as linhas gerais da nossa reencarnação realmente elas são pré-determinadas mas a maneira como eu vou me comportar é minha e sou eu que vou determinar e assumir os compromissos né um outro livro que fala sobre o planejamento reencarnatório é entre a terra e o céu no capítulo 2 fala no cenário terrestre quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido né eu fiquei pensando por isso que a gente às vezes fica se arrastando num processo evolutivo que você vai vendo que na realidade quanto mais você vai os compromissos vão aumentando também quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer nisso está o programa significando em si uma espécie de fatalidade relativa ele até bota que seria relativo no ciclo de experiências que nos cabe atender entretanto a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor reconhecemos assim que o livre arbítrio também relativo é uma realidade em contexto em todas as esferas de evolução da consciência não podemos ouvidar esquecer contudo que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência certo? então não adianta a gente achar tudo bem errei o problema é meu porque junto com aquele erro provavelmente eu estou levando uma série de outros irmãos estou interferindo numa série de outros planejamentos reencarnatórios pelos quais também terei que responder e aí é impossível não tocar na parte médica porque antes a gente até poderia dizer poxa mas eu não sabia então eu acredito que quem chegou retornou ao mundo espiritual demente com o espírito também demente porque fez demência alcoólica por causa do excesso de álcool que ingeriu no grande parte de sua vida e muitos deles com exceção daqueles que eram da área médica ou até biológica muitos deles disseram mas eu nunca imaginei né então eu acho que até uma determinada época a gente ainda podia ter esse tipo de alegação mas eu não sabia né e isso tudo também era levado em conta né a ignorância em relação àquilo que afeta teu organismo pode ser levado em conta só que hoje em dia a gente não pode mais usar esse argumento eu não sabia né então o uso regular de bebidas alcoólicas e na realidade como que ninguém sabe qual é a sua susceptibilidade né do seu organismo ao uso do álcool e também ninguém sabe se é ou não portador do gene que predispõe ao alcoolismo o melhor é não fazer o uso regular de bebidas alcoólicas então nós estamos evoluindo né numa fase em que as pessoas ainda estão bebendo muito e como tem muitas mulheres reencarnadas que foram homens até pouco tempo atrás tem muita mulher bebendo muito achando que ainda está num corpo masculino esquecendo que a proteção que a mulher tem para não ter problemas cardíacos só vai até o início da menopausa a mulher é protegida porque a função dela é a procriação e não ela tem um organismo que a protege mas quando termina aquela fase que seria a fase que os filhos já estão criados então aquela proteção especial que o nosso organismo tem acaba né aí vem as anginas as hipertensões os infartos como qualquer em qualquer pessoa né a outra coisa são os fumantes inveterados ninguém pode achar ou dizer ou alegar que o seu câncer de pulmão o seu câncer de boca o seu câncer de esôfago né é um castigo divino por coisas que fez em outra reencarnação outra encarnação antiga ai eu devo estar resgatando para estar agora com essa falta de ar com essa dificuldade de respirar está resgatando nada está apenas sofrendo a consequência da agressão que fez as suas células pulmonares por fumar por ser fumante inveterado né então na realidade hoje quem fuma não pode achar que está com morrendo com crises de bronquite repetidas que a gente chama daquelas doenças obstrutivas crônicas porque na vez passada se matou se afogou ah eu devo ter sido suicida me afogando não a sua falta de ar foi porque você lesou suas células pulmonares nessa vida não havia programação do câncer na sua vida é isso que a gente precisa compreender que muitas das coisas que nos acontecem elas são responsabilidades nossas muitas vezes nessa própria vida não tem a ver com vidas passadas ou com débitos antigos é o que nós fazemos né excessos alimentares que levam a a diabetes né pessoas que sabem que tem gastrite mas que continuam é ou bebendo ou ingerindo comidas que ela sabe que são agressivas ou que não suportam dor de espécie alguma e continuam tomando seu anti-inflamatório se elas tiverem uma hemorragia elas não vão dizer que foi porque na vez passada elas se envenenaram tomando tomaram veneno para se suicidar e que por isso não é veneno sim mas é de agora é dessa vida atual recusem fazer um tratamento médico mais agressivo mais necessário né tem aquelas pessoas que se recusam a determinados tipos de cirurgia a usar determinados tipos de medicamentos eu vejo isso às vezes no dia a dia né há pouco tempo atrás uma moça me pediu uma jovem senhora me pediu medicamentos anti-inflamatórios porque estava com um quadro de artrite tudo bem para orientar eu orientei aí ela disse assim mas eu posso tomar só de segunda a quinta eu falei por quê? porque sexta sábado e domingo eu não posso abrir mão da minha chopada falei então fica com a sua dor porque não existe isso né você vai tratar de segunda a quinta depois vai liberar porque você não pode misturar anti-inflamatório com bebida né e depois vai querer tratar eu falei então fica com a dor né é difícil né mas existe existe as pessoas que ainda se valorizam aqueles poucos momentos de prazer para um processo que poderia ser de vida melhor uso da pílula do dia seguinte outros métodos abortivos né mulheres que fazem uso da pílula do dia seguinte ela é abortiva ela é um excelente tratamento para o governo né que não quer ter despesa com com curatagem por outras formas de aborto mas ela ela não obrigatoriamente ela leva ao aborto e quando ela não leva ao aborto ela leva ao nascimento de crianças com malformações e com retardo mental pelo uso da pílula né que causa agressões àquele feto então assim aquela criança com aquelas malformações estava na programação no vida de planejamento de vida daquela mulher talvez não talvez os espíritos no mundo espiritual os planejadores lá tinham espírito que precisava de uma reencarnação compulsória e usaram aquela gestação ó temos um espírito que precisa reencarnar ele já está com o pé de espírito bem comprometido essa é a gestação ideal para ele então eles fazem aquela reencarnação aquilo não estava no planejamento dela mas ela aceitou que era aceitou que era muito ou acreditou né ou está aceitando que é muito melhor fazer a relação e no dia seguinte tomar a pílula do que é fazer ou tomar a pílula regularmente ou de qualquer outro método anticoncepcional certo então uso de drogas como cocaína em memórias de um suicida tem um item um capítulo que fala só sobre na erraticidade os espíritos que foram viciados em cocaína heroína e outras drogas pesadas ele descreve eu até ia botar depois achei que era pesado demais porque ele descreve como é que fica o perispírito desses espíritos a demência que esses espíritos tem e a dificuldade que é o socorro espiritual mas hoje quem usa essas drogas usa essas drogas conscientemente porque ninguém usa uma droga dessa sem saber que está se expondo a um risco da dependência né então assim isso é eu quis trazer como exemplos né porque uma coisa muito importante quando a gente fala sobre planejamento reencarnatório é não acreditar que tudo que nos acontece estava pré-determinado muitas vezes são responsabilidades de atos e ações nossas nessa própria vida aí vamos adiante então agora vamos entrar na questão aqui da nossa amiga da importância do aprendizado constante né a gente vai na questão 171 ele fala o homem que tem consciência da sua inferioridade isso não tem nada a ver com você o começo não é só depois aure consolador esperança esperança na doutrina da reencarnação se crê na justiça de Deus não pode contar que venha achar-se para sempre impede igualdade com o que mais fizeram do que ele susteine porém e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem e que mediante novos esforços dado lhe será conquistá-lo quem é que ao cabo da sua carreira não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito entretanto essa experiência tardia não fica perdida o espírito o espírito a utilizará em nova existência então isso é o que ela disse aqui pra gente no início a gente está aprendendo sempre né na verdade nada do que a gente aprende nessa vida é inútil viva a faculdade da terceira idade né pessoas de 70 80 anos fazendo curso de línguas eu acho ótimo né porque afinal de contas podem reencarnar num outro país com uma outra língua né viu as pessoas fazendo cursos de enfermagem né fazendo os cursos mais variados que eles oferecem né pra continuar aprendendo tá então essa experiência tardia não fica perdida o espírito a utilizará em nova existência e aí se a gente voltar lá no livro dos espíritos porque não sejam não esqueçam que essa primeira semana é da codificação né a ideia básica é rever a codificação espírita o item que fala sobre as ideias inatas então foi assim o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas experiências anteriores ele possui uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas então essa ideia não é uma fantasia não os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem o espírito liberto da matéria sempre os conserva durante a encarnação pode esquecê-los em parte momentaneamente mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento sem isso teria sempre que recomeçar a cada nova existência o espírito parte de onde estava na existência anterior então vamos continuar lendo e estudando e aí eu não sei para quem não conhece esse livro se chama reencarnação processo educativo de Adenauer Marcos Ferraz de Novaes em que ele sugere ele faz sugestões para que a gente comece hoje agora na vida atual a planejar a próxima reencarnação então ele sugere fazer reflexões sobre a encarnação atual ou seja a gente fazer aquele nosso balanço diário fazer um retrato de si mesmo quanto a certos aspectos fundamentais de sua própria vida nessa encarnação enumerar tudo aquilo que você sabe fazer é o que você tem aptidão isso aí eu fiz eu vou dizer às vezes a gente fica meio frustrado quando eu fui botar no papel o que eu sei fazer eu sei muito pouco aí eu me lembrei de Sócrates e fiquei melhor porque Sócrates uma determinada época todo mundo dizia que ele era muito sábio sabia tudo aí ele saiu saiu lá pela vila dele e aí ele encontrou o padeiro encontrou o sapateiro e foi encontrando vários profissionais voltou e criou aquela tal frase só sei que nada sei porque ele viu que tinha muita coisa que ele não sabia não sabia fazer pense sobre o que você gosta de suas emoções mais íntimas aquilo que realmente faz uma autoavaliação de você com você mesmo do que realmente você gosta de fazer relembre de sua infância fale de seus pais de sua convivência com os outros descreva seus planos para o futuro pense no que você não realizou mas que ainda pensa em realizar numa época seguinte faça uma reavaliação sobre as suas condutas isso que eu estou trazendo para vocês é um resumo mas o livro é muito interessante para quem quiser realmente ver isso como um todo consegue pedir perdão quando agride alguém físico ou moralmente? quando a gente agride fisicamente é fácil moralmente a gente já tem uma certa dificuldade consegue distinguir suas emoções como se comporta em competição como se comporta em relação às pessoas que erram se é tolerante com aqueles que erram está satisfeito com a sua profissão atual qual profissão você gostaria de ter o que você conhece da profissão que você gostaria de ter como está sendo sua relação com sua família então a partir dessa revisão do autoconhecimento poderá começar a se preparar para no seu retorno ao mundo espiritual atuar conscientemente no seu próprio planejamento reencarnatório então a gente pode começar agora a planejar voltando então a revista espírita a gente está terminando a gente começou com ela está terminando não vou terminar agora não então assim ele fala obrigado depende pois de cada um abreviar a prova que deve sofrer e para isso guias seguros bastante numerosos lhe são concedidos para que seja inteiramente responsável por sua recusa de seguir seus conselhos e ainda neste caso existe um meio certo de abrandar uma punição merecida dando sinais de um arrependimento sincero e recorrendo a prece que não falta nunca de ser atendida quando é feito com fervor o livre arbítrio existe pois muito realmente no homem muito realmente no homem mas como guia a consciência e é exatamente o conhecer-se a si mesmo que nos ajuda a entrar mais assim mais fundo naquilo que a gente realmente é então no livro Segredos do Espírito existe uma passagem do Dr. Jorge Andréa também que nos mostra isso a importância do aprendizado contínuo a reencarnação é processo tão marcante nas estruturas da vida e atuante de tal forma que permitirá ao espírito um alargamento de horizontes dentro dos mecanismos evolutivos onde se apoia é lei inviolável cujo determinismo de que se acha investida será apagando à medida que as construções experimentais se fixam em favor de um livre-habito cada vez mais extenso tudo a permitir que o espírito a princípio bastante limitado em suas atuações possa embora lentamente agir no comando dos fenômenos vitais nessa caminhada adquirirá responsabilidade ética e nobreza de atitudes a se refletirem num determinado grau de independência atingindo as posições de co-criador então a mesma mensagem a gente está aqui realmente para passar pelas nossas provas tentar ser aprovada pelo menos em 70 ou 80% delas cumprir aquilo que nos for determinado como expiação que todos nós também temos e aprender o máximo possível para que a gente possa realmente poder fazer uso mais livre do nosso livre-arbítrio poder ter mais amplitude desse livre-arbítrio e não esquecer nunca que nascer morrer é nascer ainda e progredir sempre tal é a lei essa foi a mensagem que Kardec deixou para nós e é isso então que eu queria deixar para vocês o nosso planejamento reencarnatório começa agora muito obrigada Aplausos 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 Aplausos